Na prevenção do coronavírus, precisamos pensar na saúde de todos, principalmente dos idosos. Lavar bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Utilizar álcool em gel 70%. Cobrir nariz e boca com o braço quando tossir ou espirrar. Manter ambientes ventilados. Depende de todos prevenir o coronavírus. Como diz o ditado, uma mão lava a outra. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto